A região do Ceridó está fatiada politicamente. De um lado, o deputado estadual Álvaro Dias, do PDT, que já anunciou a candidatura a vice-governador na chapa do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Do outro lado, o deputado estadual Néuter Queiroz, do PMDB, também declaradamente anunciado como apoio, como aliado do vice-governador Iberê Ferreira, candidato pelo PSB ao executivo estadual neste ano. O último a anunciar, aliás, o último a mudar de partido, ou melhor, mudar de posição, foi o deputado estadual Vivaldo Costa, do PR. O Partido da República, presidido pelo deputado federal João Maia, já havia anunciado, já havia divulgado o apoio à candidatura de Iberê Ferreira. Mas Vivaldo Costa disse não. Em primeiro lugar, ele colocou a vaga, a cadeira na Assembleia Legislativa, ainda em 2010. Como primeiro suplente, Vivaldo Costa perdeu essa vaga quando Raimundo Fernandes, hoje em oposição à governadora Vilma de Faria, deixou o executivo e reassumiu a vaga na Assembleia Legislativa. Vivaldo Costa, primeiro suplente, migrou para Rosalba Ciarline, que terá como candidata a vice-governador, o deputado estadual Robson Faria. Vivaldo Costa migrou para Rosalba Ciarline e agora reassume na Assembleia Legislativa, no lugar do deputado estadual Raimundo Fernandes, que se licenciará por 120 dias, como ele mesmo já anunciou. Na prática, Álvaro Dias, de um lado, com Carlos Eduardo, Vivaldo Costa, do outro, com Rosalba Ciarline e Neuter Queiroz, com Iberê Ferreira. Ou seja, o Ciridó, fatiado politicamente.